Na cara mais ou menos né, que nós dois tá... Não, é só pra passar o minoxidil, fica de boa, mas... O... Isso aí resolve. Mas meu filho, eu acho que nós devemos dar uma segurada, sem brava. Então. Vamos rolar então. Vamos dar uma segurada então? Hum, a boa é. Aí ó, ele chegou já, tá? Pato deus, garoto. Pé mais, viu irmão? Qualquer coisa vai mandando a naturalização. Você entendeu a referência? Vai que nós a gente tomou rasteira sendo da família deles. Até quando a gente vai ter que ficar, tipo... Só se fudendo e sendo feito de danado? Os caras não param nem pra pedir desculpa, tá ligado? Não, papapara não, só... Isso aí é o que... Isso é deus, mas mandando pra nós o seguinte. Nós estamos na família, estamos tomando uma rasteira aí, ó. Aí você vai rolar. Morra abaixo. Que...